Vereadora Edi, você é mineira, natural de Araguari Eu fui em Caldanova, passei por lá e não te vi Você vem para São Paulo, trabalha no seu gabinete Ao lado do viaduto de Acari Legal, gente, receber amigos, pessoas incríveis Como nosso querido amigo Jurandir e o seu filho, o Amauri Jurandir, fala pra gente, já liguei aqui hoje no Chipórum Muito obrigado É um bacana que você faz na presidência do seu cargo de vereadora Vereadora competente, sempre atende na hora da precisão Então você tem que agradecer Conta sempre comigo, se eu puder atender até na hora Obrigada, muito obrigada, Júlio E pra mim é um prazer estar aqui prestigiando a vereadora E conte conosco pra sempre no que for necessário Obrigada, valeu, gente Vereadora competente, igual você, eu nunca vi Vereadora é de muitos jornais seu e eu já vi Muitos projetos concluídos e outros já concluí Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.